Música 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 Outra vez Gostar aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, a paz nasceu de Natal Você tem, você tem Que me dá a minha ação Essa Maria de Deus trai alguém A Maria de Deus deixou você Se você se tivesse relacionado ao seu Senhor Se você se tivesse relacionado ao seu Senhor Eu não gostaria, mas não guardo Vai, tá aí Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, a paz nasceu de Natal Você tem, você tem Que me dá seu coração Essa história, essa história Essa história de mostrar Eu não gostaria de alguém Já é Maria que as pessoas têm Se me ajudasse, não sou o Senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse, não sou o Senhor Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais no amor Eu não sei o Senhor Essa história de mostrar de alguém É uma mania que as pessoas queriam Se lhe ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais com amor Se lhe ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria mais com amor Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem Quer me dar seu coração Oh meu bem, não faz assim